Hum, a ex-BBB Vitube comenta sobre o estado de saúde grave do ex-BBB 22 Rodrigo Mussi. Bloco Social Notícias começando. As notícias continuam chegando sobre o estado de saúde de Rodrigo Mussi, segundo o eliminado do BBB 22 que sofreu traumatismo craniano após sofrer um acidente de carro nessa quinta-feira em São Paulo. O estado de saúde dele é grave e delicado. Vitube, ex-participante do BBB 21, que trocou beijos com o ex-brother no Lollapalooza no último fim de semana, está no hospital e também comentou. Estou no hospital, estou aqui com ele e orando. É grave mesmo e precisamos de oração, pediu ela. Claro que nós do Bloco Social e você aí estamos torcendo, acreditando que ele vai sair dessa. Curte e comenta, Bloco Social Notícias.